Olá, João Humberto, tudo bem? Quero lhe dizer que vim aqui a Pernambuco pela segunda vez em uma semana. Estive aqui no Carnaval, me diverti muito no Galo da Madrugada, fui ao Carnaval Molinda, minha mulher viu o Papangu de Bezerros, ela comprou peças do Anel Dócio em Caruaru, passamos um dia de Pai do Sol maravilhoso, de Pocos e Galinhas, uma farra, uma farra completa. Voltei agora para aqui com os meus amigos atacadistas e vamos falar sobre a economia brasileira e eu vou falar sobre aquilo que eu mais gosto que é do meu país e dizer que a economia brasileira está no progresso impressionante, com as condições estruturais necessárias para que esse progresso continue marchando de forma segura e sempre para frente.